Oi gente, tudo bem com vocês? E aí está começando mais um vídeo aqui nesse canal Tudo bem com vocês? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal Ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo por aqui Gente, o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu estou tentando terminar Já tem alguns dias, algumas semanas e já está na minha mente tem alguns meses Nós estamos aí no fim de ano e eu tenho praticamente um dia e meio para fazer isso que eu vou fazer hoje Que já era para eu ter terminado, mas enfim gente, é a realidade Vocês sabem que eu quero muito entregar lembrancinhas para as crianças no fim de ano e eu amo fazer isso Só gente, que eu não consegui embrulhar todas as lembrancinhas ainda Eu quero muito fazer tudo com muito carinho Eu lavei os brinquedos, esterilizei os brinquedos que eu ganhei Os que eu achei também, eu lavei tudo e eu quero muito embrulhar E ainda não consegui terminar porque são muitos e muitos brinquedos E vocês vão acompanhar, vou gravar tudo para vocês agora Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa bastante like Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações Lembrando gente, com o intuito desse vídeo Quando eu era criança gente, eu queria muito ganhar um brinquedo, eu queria muito ganhar lembrancinhas E eu não tinha, meus pais não tinham condições de me dar essas coisas, meus pais não tinham condições de me presentear Então hoje eu quero fazer por uma criança, eu espero que eles se sintam muito felizes Entregar uma lembrancinha de coração, desejar um ano próspero E está no meu coração já tem bastante meses, bastantes semanas E eu decidi fazer isso, vocês sabem que eu ganhei bastante doação, ganhei bastante brinquedo Encontrei também, e está tudo aqui gente Então o meu espaço aqui gente, ele é muito limitado Então eu vou tentar gravar para vocês um pouquinho E esse vídeo aí já vai ser um vídeo completo Que eu já vou gravar também, entregando as lembrancinhas Então vai ser um vídeo só para ficar todo completinho para vocês Eu espero muito que vocês gostem, então bora lá Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like aí, tá? Então vamos lá Então gente, aqui ó Tem os brinquedos do azar que eu tirei Tá vendo? Essa sacola aqui é toda de brinquedo do azar que eu tirei E aqui ó, estão os brinquedos que eu já comecei a separar Para começar a embrulhar, né? Ó, tem muita coisinha Essa parte aqui é de menino E aqui ó, tem menino Isso tudo aqui gente, é boneca Aqui ó, tem mais coisa, pelúcia Então eu acredito que vai dar para abençoar muitas crianças, né? E é isso gente, ó Eu vou começar a embalar tudo agora E vocês vão acompanhar o vídeo Aqui ó, é só de menina Tá vendo? Deu 54 lembrancinhas de menino É, de meninas, né? E aqui ó, estão todas as dos meninos De menino deu 44 E aí gente, é isso Aí agora eu vou colocar tudo arrumadinho Para a gente ir lá entregar Então bora lá Gente, ó Deu uma baguncinha ali Coloquei Música 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 A CIDADE NO BRASIL